Estados Unidos, zumbis na porta. Nosso agricultor tem recipientes misteriosos pra destruir. Vamos chamá-los de estações de mutação. É uma noite de neblina e... Palma, melhor noite, Clara. Os reflexos da lente vão ficar melhores. Tá, adorei! Sua assinatura cinematográfica vai estar por tudo! E essas estações de mutação teriam cápsulas cheias de gosma, produtora de zumbi! Posso até imaginar a nossa estrela destruindo esse vidro com balas! Foda pra caralho! Foda pra caralho! Foda pra caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na floresta, a gosma misteriosa está dando a vida a cachorros mortos. Não, o público não vai gostar da ideia de cachorros mortos. Eu disse cachorros mortos, eu quis dizer lobos zumbis. É, não são extraterrestres. Então, eu sei que você fez coisas parecidas para a TV, mas imagina se fosse melhor. Ganhei prêmios com o meu programa. Ih, perdeu vários. Quer saber? Vou passar. Sua ideia é muito básica. Eu sou responsável pelo tempero. Qual é?